Se até mesmo a lua virou lamparina pra gente ficar Se até mesmo o vento parou pra nos olhar Amor, eu sei que tá difícil de você acreditar E já te machucaram e você sente medo de amar Oh flor, não deixa esse seu passado te atormentar Vem viver no presente, dá uma chance pra eu te mostrar Você chorou e eu consolei, você me beijou e eu gostei E nesses impasses da gente ficar, vai cair logo e se apaixona Se até mesmo a lua virou lamparina pra gente ficar Se até mesmo o vento parou pra nos olhar Se até mesmo a chuva deixou pra gente namorar E a vida se continua Me dá uma chance pra eu te mostrar Amor Amor, eu sei que tá difícil de você acreditar E já te machucaram e você sente medo de amar Oh flor, não deixa esse seu passado te atormentar Vem viver no presente, dá uma chance pra eu te mostrar Você chorou e eu consolei, você me beijou e eu gostei E nesses impasses da gente ficar Vai cair logo e se apaixonar Se até mesmo a lua virou Se até mesmo a lua virou lamparina pra gente ficar Se até mesmo o vento parou pra nos olhar Se até mesmo a chuva deixou pra gente namorar E a vida se continua Se até mesmo a lua virou lamparina pra gente ficar Se até mesmo o vento parou pra nos olhar Se até mesmo a chuva deixou pra gente namorar E a vida se continua Me dá uma chance pra eu te mostrar Me dá uma chance Me dá uma chance Me dá uma chance Pra eu te mostrar